Então gente, nós estamos aqui no Cosme Damião Segundo informação, demora no atendimento Mais uma vez aqui no Hospital Cosme Damião A gente vai olhar, entrar lá dentro Vamos saber realmente o que está acontecendo Parece que muda o sistema, mas A situação é a mesma É vocês que vão falar? Sim amiga, o que está acontecendo aí? Eu estou aqui desde uma e meia Desde uma e meia? Uma e meia Nossa, mais de cinco horas de espera Minha filha só foi para a triagem Ainda agora há pouco eu fui perguntar para a mulher Se tinha, quantos pediatras estavam atendendo A enfermeira pegou, falou bem assim para mim Não sei não, se encostou na tela do computador Não me deu atenção alguma, entendeu? Tinha outro bebê mais novo que ela, de três meses Que ele foi lá com ela, com o pediatra O pediatra disse que era normal ele cagar sangue Nossa A mãe saiu daqui triste, normal, mas isso é normal Se aconteceu com o meu filho, entendeu? E não foi atendido Não foi atendido Aí agora uma moça com um filho com febre Foi falar com ela Sabe o que ela falou? Ela quis humilhar a gente aí dentro Eu tenho estudo, que não sei o que O que que interessa? Ela tem estudo, a gente quer que a gente tenha O nosso filho Pense que a gente tem prazer em estar aqui dentro E está lotado aí dentro Está lotado Vamos lá, vamos lá, dá uma olhadinha lá Vamos lá, vamos lá A senhora também é a mesma coisa É isso? Estou desde as duas Vamos falar, vamos falar aqui Nossa senhora, ela está demais Fica ali vizinho A senhora também está do mesmo jeito Porque meu filho está mijando Está saindo sangue dele E nós foi ali, passei a pedida Estão falando que não é urgente pra eles Dizem que não é urgente E o que que é urgente pra eles? Pois é, ninguém sabe E aí, não tem funcionário não ali na recepção? Não tem, ninguém demais Está lá dentro Pode falar com o diretor O diretor não está aí E onde ele está? Já foi embora o diretor Já foi embora Está feio o negócio Está feio O que está Uma calamidade Uma safradeira Então manda um recado aí Para o secretário da saúde Manda aí Manda ali muleca Para falar ali também Pode mandar um recado aí Eu quero A gente quer que só cuide Para as nossas crianças Porque as nossas crianças não têm culpa Entendeu? A gente só tem que atender pra gente ir pra casa Ninguém quer tá aqui por quê? Por vontade, não Quer tá aqui pra fazer um trabalho por aqui, ó Desde as duas, entendeu? Meu filho tá com sete dias, que tá com dor de barriga Pegando febre, vomitando, não tá comendo nada Entendeu? Aí, cheguei aqui, não é emergência Meu filho tá tudo bem É azul, vamos ter que esperar Desde as duas, gente, o que é isso? Aí a gente tá deixando o dia que chegou aqui Depois da noite, já foi atendido E quando eles têm conhecido, reconhecido deles aí dentro Uma pessoa chega assim, conhece aí dentro, vai direto Olha, ele dá um pouco de barato Já passa direto Passa direto É fechado, fechado É fechado Nem ali, ó, vai, é, me tá falando Aí, eu tenho aqui, ó E aqui também, e a senhora, o caso da senhora, também? O meu é porque o meu filho tá com toda febre Dor de cabeça forte E a urina dele tá amarela E o que que eles falam? E eles falam que eu não vou Que não é emergência E nem emergência pra ele E também Tô até com o exame, com o resultado do exame Daqui a pouco o último médico que tava atendendo Já não vai mais estar Que ele vai embora Porque a senhora tá tendo só um médico Tem dois, como é que é? Vocês pediram pra falar com a direção aí ou não? Já E o que que eles falam? Eles falam que não tem tempo Que não tem ninguém E aí, não tem ninguém trabalhando ali não? Não, não é Se nós também passamos todas as pessoas Nós só passamos na criagem e pronto Eles mandam sentar aqui e esperar E a gente que fica aqui Eu cheguei aqui, eu não tinha ninguém nessa recepção Nenhum, ninguém Nem funcionário Nem funcionário Só os vigilantes ali tomando de conta Meu filho chegou aqui, ele tava sem febre Sabe por quê? Porque ele passou a mancar o dedo de mano pra ele Pra poder vir Aí a febre que ele aumentou Levei lá, a mulher falou que não era febre Tava 38.6 Tem que ser dois, tem que ficar todo mundo de prova Dois, tem outro pra poder provar Eu vou tentar ver com alguém ali Se eles querem falar alguma coisa Pra saber o motivo dessa demora E por quê Como é que eles estão selecionando vocês Vamos ver se eles vão atender Eu acho meio difícil Então gente, vamos tentar falar com alguém aqui da direção Devido a essa demora E eles estão dando prioridade pra outras coisas Vamos saber o que que tá acontecendo aqui Vamos lá Eu avisei pra mulher Chega a gente Chega a gente Eu não tô grisando Eu avisei que o menino tava pegando febre A mulher veio aqui na frente e foi me humilhar Aqui Cadê ela? Cadê ela pra falar? Cadê ela pra falar? Cadê ela pra humilhar todo mundo e quiserem que ela me estude Eu não tô grisando Eu não tô grisando Eu não tô grisando Eu não tô grisando Eu não estou grisando Foi bom Humilhou todo mundo e foi bom Eu quero que o senhor me entenda que é com a sua irmã Entendeu? Nós estão bem sabendo É, a gente tá grisando É, a gente tá grisando É muita ficha É, você tá grisando Eu tenho muita ficha É, eu tenho muita ficha A gente tava aqui, chegou muita criança E não tem que ficar Não tem karena A gente tava aqui Eu estou sendo bem educada, eu quero que a pessoa me entenda. Eu fui avisar para a mulher que estava pegando febre, ela me chamou de mentirosa e precisava de dois termômetros. Eu peguei dois termômetros para mostrar para ela. E ela virou o caminho e falou assim, eu tenho um estudo e você não tem. Não, mas aí não pode. Não pode, gente, que ela fez isso? Eu estou aqui desde azul. Doutor, eu quero explicar porque as mulheres estão falando, tem outras pessoas chegando na frente e elas estão chegando desde duas horas. Isso aí é classificação de risco aí. Não é isso aí, o problema é isso? Pois é, é classificação de risco. O que é amarelo entra na frente, entra na frente do verde e depois é o azul. Certo. Do jeito que está ali nós estamos chamando. Então o pastor está seguindo a regra da classificação, né? E tem que ser assim. Essa é verdade. E quem faz a triagem é enfermado. O senhor só vem aqui chamar o povo e pronto, é a parte do senhor. Eu, o outro médico é o outro. Só chama, atende e pronto, a triagem é que é o responsável. Sim senhor. Ok, obrigado aí doutor. Me responde só uma coisa. Me responde só uma coisa. Me responde aí. Me responde aí. Por favor, eu mandei o senhor. Por favor, eu doutor, ele d Krug na nossa pista. Me mostrou. Em buraca lá, o Turret também. Vai lá. Ok, gente, o doutor disse que ele não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma classificação ali da triagem, né? No livro ele pegou a senhora aqui pra mostrar qual o critério. Ela vai voltar, a gente vai falar com ela. Pois é, o homem chama nós de, a mulher chama nós tudo de besta, de burro, só porque ela tem estudado o dia de milhão todo Ninguém quer saber do estudo dela, a gente tá também que nem atendido E até agora nada Tem mais um na frente, porque conforme vai chegando, quem vai indo Então quer dizer, o negócio agora é esperado, tá certo aí o negócio Desde as duas que tá esperando, o que vai esperar? Não, já tem um monte de gente que passou na frente, né, estamos esperando, né Tem que esperar, né, fazer o que, né Obrigado aí, doutor, muito obrigado Muito obrigado aí, doutor, pela explicação Então tá aí, gente, essa é a situação aqui